Em movimento pelo SIM. Pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Pelo fim das penalizações dos julgamentos e das condenações. Em defesa da saúde e da vida das mulheres. No dia 11 de fevereiro, saia de casa para dignificar as mulheres. Saia de casa por Portugal. Venha comigo votar SIM. O mundo civilizado já compreendeu que é preciso despenalizar. No dia 11 de fevereiro, Portugal vai votar SIM contra a barbárie do aborto clandestino. Votar SIM para respeitar a saúde e a dignidade de todas as mulheres. Votar SIM no dia 11 de fevereiro é fazer com que não haja mais mulheres levadas para o presídio, é acabar com essa indignidade e fazer com que se restitua à mulher o direito à cidadania e o direito de pessoa livre. Eu, no dia 11, irei votar SIM. Uma nova lei que respeita a saúde e a dignidade das mulheres. Uma nova lei que defenda o direito à maternidade, paternidade, consciente e responsável. Uma nova lei que defenda o direito de cada criança a ser desejada e feliz. Votar SIM para respeitar a saúde e a dignidade de todas as mulheres. Importa hoje tornar vitoriosa a luta pela despenalização da IVG. Importa votar pelo fim das dominações, das denúncias vingativas, das perseguições e dos julgamentos. Por uma lei que respeite direitos e valores pelos quais há tanto tempo lutamos. Votar SIM para respeitar a saúde e a dignidade de todas as mulheres. Porque as crianças devem ser desejadas. Eu voto SIM. Votar SIM para mudar a lei. Votar SIM para acabar com a criminalização injusta das mulheres. Votar SIM para respeitar a saúde e a dignidade de todas as mulheres. Para acabar com a humilhação das mulheres e dos homens também. Dia 11, voto SIM. Voto SIM porque a criminalização das mulheres é injusta e desadequada. E porque a sua decisão já as penalizou o suficiente. O aborto clandestino não pode continuar. Vote SIM para mudar a lei.